Música Vocês, vamos de novo iniciar mais uma aula de língua portuguesa, melhor disciplina que vocês têm no curso de vocês inteiro. E claro, a disciplina que ajuda vocês a terem uma aprovação no concurso, né? Antes da gente começar o tema de hoje, só para reiterar para vocês, outras matérias vocês têm que fazer um monte de conteúdos e tudo mais, as leis mudam, né? Tudo muda, língua portuguesa não. Aprendeu uma vez, gravou, né? Tá tudo certo. Você consegue aí acertar várias questões e já começar e já ter uma nota de saída muito à frente dos outros, tá? Então, para aqueles que não amam língua portuguesa, passem a amá-la, porque ela pode te ajudar e muito no seu concurso. O que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre regência. E eu acho muito engraçado, porque geralmente quando a gente fala em regência, as pessoas têm um certo medo, um certo receio. É como se a própria palavra regência já gerasse ali um medo nas pessoas. Mas hoje, vou contar para vocês que esse assunto é um assunto bem tranquilo, tá bom? Bem fácil de vocês entenderem. O que que eu chamo de por regência? O que que eu chamo de regência dentro da língua portuguesa? Gente, regência, o estudo da regência está relacionado com a forma como as palavras estabelecem relação dentro da frase. Por exemplo, alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns verbos, eles precisam de complemento dentro da frase, não é isso? Às vezes, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, todos nós da Realiza somos amantes. Se eu parar a minha frase aí, se eu simplesmente disser que nós somos amantes, vai dar ruim, não vai? Se eu falar isso aí, pode ser que vocês tenham um problema com outra pessoa. O que que eu preciso fazer? Complementar a palavra amantes, né? Nós somos amantes do direito, somos amantes dos estudos e assim por diante, tá? Então, aí a gente começa a perceber a importância da gente colocar os complementos certos nas palavras, tá? Bem aquela história de esperar molhar o bico. A gente precisa tomar cuidado com isso daí. E o que que importa? Às vezes, tanto esses nomes como esses verbos aos quais a gente tem que colocar complementos, a gente vai fazer isso por meio de preposições, tá bom? Às vezes, uma palavrinha vai se ligar ao seu complemento por meio de preposições. E essas danadinhas dessas preposições, elas são super importantes. E é por isso que a gente trabalha isso dentro do estudo da regência. Mas por que que é importante? Justamente porque, às vezes, eu posso mudar o sentido todinho de uma frase somente pela preposição que eu coloco ali ligando uma palavra a um complemento. Você quer ver um exemplo? Se eu disser pra vocês que o médico assistiu o procedimento. Eu vou ter um sentido. Se eu disser pra vocês que o médico assistiu ao procedimento, eu vou ter outro sentido. Olha só que interessante, né? Eu vou mudar todo o sentido da frase simplesmente pela presença da preposição a. Se eu disser que o médico assistiu o procedimento, eu tô dizendo que ele auxiliou, que ele deu assistência naquele momento ali, tá? Agora, se eu disser que o médico assistiu ao procedimento, eu tô dizendo que ele ficou de longe e ficou só olhando. Imagina o tamanho do problema que esse médico pode ter aí, a depender do que eu vou falar, pela ausência ou pela presença de uma preposição, tá? Por isso é importante a gente estudar a regência. Regência nada mais é do que essa relação entre palavras e os seus complementos e o uso dessas danadinhas dessas preposições. Olha só, gente, quando eu penso na regência, então, a gente divide essa maneira, né, de como o nome ou o verbo se relaciona com seus complementos. A gente divide a regência em dois tipos. Posso ter a regência nominal e posso ter a regência verbal. O mais gostoso da língua portuguesa é que os termos, eles são auto-explicativos. Se eu tô falando de regência nominal, eu estou falando da regência do nome. Se eu estou falando de regência verbal, eu estou falando da regência do verbo. Ou seja, às vezes eu tenho um nome que exige complemento. Regência nominal. Às vezes eu tenho um verbo que exige complemento. Regência verbal. Tanto que é tranquilo, fácil, sossegado. Deu pra entender até aí? Vamos, então, ver algumas particularidades do que eu chamo de regência nominal e algumas particularidades do que eu chamo de regência verbal. Olha só. Vamos olhar pra essas frases aqui e vamos ver quais são os termos que a gente tem que colocar complemento ali e como é que esses complementos aparecem. Primeiro exemplo. Sempre senti ojeriza a qualquer atitude desonesta. Olha só. Essa expressão, a qualquer atitude desonesta, está complementando? Está complementando. Está complementando qual palavra da minha frase? Está complementando? Ojeriza. Tá bom? Está complementando ojeriza. Professor, ojeriza é verbo? Não, ojeriza não é verbo, é um substantivo. Olha só o detalhe, gente. O verbo nessa frase é sentir. Eu senti o quê? Senti ojeriza. Posso parar aí? Gente, eu sinto ojeriza. De quê, professora? Ou a quê? Eu preciso complementar essa palavra, tá? E aqui eu tenho meu complemento. Ou seja, nessa minha frase, vou até apagar pra gente ver tudo de novo. Eu, sempre, né? Está implícito aqui, sentir é um verbo. Quem sente, sente alguma coisa. Qual que é o complemento do verbo sentir? Ojeriza. Posso parar minha frase aí? Não, fica incompleta. Vamos complementar esse substantivo? Vamos falar a quê? Que a gente tem ojeriza. Regência nominal. Quem sente ojeriza, sente ojeriza a alguém ou a algo. Tem preposição? Tem preposiçãozinha a. Tá bom? Lembrando que pra se dar bem aqui, vocês precisam voltar lá no estudo de novo das classes de palavras e saberem quais são as preposições, principalmente as preposições essenciais. Até, a, para e assim por diante. Tá bom? Próximo exemplo. Os discípulos daquele mestre sempre lhe foram leais. Olha só, gente, o que a gente tem ali. Os discípulos daquele mestre sempre foram, foram o quê? Foram leais. Foram leais. Se eu simplesmente disser leais, vai ficar faltando alguma coisa. Quem é leal? É leal a algo ou a alguém. Tá bom? Foi leal a quem, gente? Lê. Utilizei um pronome átono, pra gente pensar no complemento da palavrinha leais. Tá bom? Super importante isso daqui. Quem é leal é leal a algo ou a alguém. E aí eu tenho aqui a preposiçãozinha a, tá bom? Implícita aí. E aí a gente complementou com o pronome oblíquo. Nós vamos ver isso mais detalhadamente já, já. Olha só, próximo exemplo. A exposição de pinturas. Evento realizado paralelamente ao musical. Terminou. Gente, essa palavrinha ou essa expressão aqui, ao musical, está complementando qual outro termo da minha frase? Olha só, gente. Foi paralelo. Paralelamente a quê? Preciso complementar. Porque se eu só disser, gente, a exposição foi um evento realizado paralelamente. Vocês vão me perguntar, foi paralelo a quê? Ou foi paralelo a quem? Preciso complementar também esse paralelamente. Posso fazer isso, tá? De novo, apareceu a preposição a, tá? Paralelo a algo ou a alguém. E aí a gente tem mais uma vez regência nominal. Qual é o detalhe, pessoal, quando a gente pensa em regência nominal? Vocês têm que saber quais palavras pedem complemento e se esse complemento tem ou não tem preposição. Não dá, pessoal, para vocês decorarem as preposições que vocês vão utilizar com todas as palavras da língua portuguesa. Definitivamente não dá. Nós temos muitas palavras na língua portuguesa. O que eu vou fazer para te ajudar? Vou deixar uma tabelinha com vocês, tá? No seu PDF tem lá, mostrando para vocês quais são as palavrinhas que são mais recorrentes em concursos públicos e aí sim quais são as preposições que aparecem ali para elas, tá? E fora isso, qual que é a boa notícia? Por vezes, a própria frase já te dá ali qual é a preposição, tá bom? Você só precisa saber analisar corretamente, tá? Não se preocupe em decorar todas as palavras da língua portuguesa. Nem eu, nenhum professor de língua portuguesa vai conseguir isso. Concentrem-se naquelas palavras que são mais recorrentes em concursos públicos. Cadê essas palavras? Deixei disponível para vocês o seu PDF, tá bom? Seguindo aí um pouquinho. Um detalhe importante, pessoal. As vezes, quando a gente pensa na concordância nominal, nem sempre o complemento, ele vai aparecer grudadinho na palavra. Esse é um detalhe. E se as bancas de concursos resolverem cobrar de você a regência, ela vai querer saber se você sabe identificar justamente esse processo. Vamos olhar os exemplos para vocês entenderem. Olha só, o filho, por quem a mãe tinha admiração, era honesto. Gente, qual que é a palavra que pediu um complemento aí? Quem tem admiração, tem admiração por alguém ou por algo, não é isso? Mas olha só, gente, a mãe tinha admiração, por quem que era essa admiração? Pelo filho, e foi retomado bem aqui. Tá bom? Olha só que legal. Quem tem admiração, tem admiração por alguém ou por algo. Qual foi a escolha de quem escreveu essa frase? O filho, por quem a mãe tinha admiração, retomamos aqui, e aí na frente a gente coloca o verbo e ou complemento. Esse detalhe é importante. É importante aqui na regência e também é importante quando a gente vai estudar a crase, tá? Porque às vezes a gente vai ter uma palavra, mas o complemento dela está lá atrás, retomada por um pronome. E aí você vai ter que saber voltar lá. E aí a gente vai estudar isso na aula de crase, tá bom? Próximo exemplo. O dinheiro de que a Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro dispõe não pagará as despesas vultuosas e crescentes. Gente, tá aqui destacado esse de que. O que a gente tem nessa frase ali? Qual é a palavra que precisa do complemento e tá sendo retomado por esse de que e tudo mais? Olha só, gente. A Secretaria dispõe. Quem dispõe, dispõe de algo ou de alguém, não é isso? Do que que ela dispõe? Do dinheiro. Lá no início, tá vendo? A gente tem uma palavra lá na metade da frase que precisa de um complemento, mas esse complemento foi colocado lá atrás. O que que me dá essa certeza? Esse de que aqui, ó. Essa retomada, tá bom? Esses são os detalhes importantes que vocês precisam entender sobre regência nominal. Quem dera, se sempre a gente tivesse a palavra e o complemento grudadinho com ela ali, né? Seria muito mais fácil. Não. Vocês precisam voltar lá atrás na frase muitas vezes pra entender esse processo. Próximo exemplo. Informo que os cursos a respeito das principais bancas, as quais fiz menção nas últimas aulas, estão na pasta B. Olha só, gente. Tem até uma crase aqui, ó, pra dar spoiler da nossa próxima aula. As quais? Gente, tem alguma coisa que tá sendo retomada, tem alguma palavra que pediu isso daí. Como é que isso funciona? Quem faz menção, faz menção a algo. Fez menção a quê, gente? As principais bancas. Como é que você sabe, professora, que essa menção eu tô me referindo às principais bancas? Porque tá retomado bem aqui. Quem faz menção, faz menção a algo. Fez menção a quê? As principais bancas que veio retomada pelo meu pronome aqui. Tá bom? Por que que é menção a algo, professora? Porque aqui nesse exemplo eu tenho a junção do a preposição mais as quais. Preciso escrever assim? Não, junto tudo e ponho a crase, tá bom? No caso aí de a qual ou as quais, se a palavrinha que pediu complemento, pedi essa preposição, você volta lá no as quais e põe uma crase. Nós vamos ver isso com mais detalhe na nossa aula de crase, tá bom? Limpar esse slide pra ficar mais clean. O último exemplo, eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizou. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, tá bom? E ele retomou por aqui. Eu simpatizo com quem? Uma expressão genérica, tá bom? Também foi colocado antes da minha palavrinha. Beleza? Gente, esses são os principais aspectos que vocês têm que ter em mente sobre a regência nominal. O nome pede complemento. Esse complemento pode ou não vir acompanhado de preposição. E nem sempre esse complemento vai estar na frente da palavra, às vezes está lá atrás, tá? E os pronomes são importantes nesse processo. Gente, seguindo aí, algumas palavrinhas que são importantes pra vocês. Só a título de exemplo, pra vocês terem uma ideia de como é que eu vou deixar isso pra vocês lá no material. A palavra acessível pede complemento. Qual é o complemento? A. Quem é acessível, é acessível a algo ou a alguém. A palavra acostumado. Pode ter aí duas preposições. Acostumado a isso ou acostumado com isso. Nós temos duas possibilidades também, tá bom? Quem se adequa ou se adequa a algo. É adequado a isso. Pede a preposição a. Quem tem admiração, tem admiração a algo, a alguém ou por algo, por alguém, tá bom? Devoto, dificuldade, discordância e dúvida. Olha só, gente. No caso da palavrinha dúvida, olha quantas possibilidades a gente tem aí de preposições e locuções prepositivas pra complementar o sentido de palavra, da palavra dúvida, né? Se vocês falarem pra mim, professora, eu tô com dúvida. Tá, o que que eu vou perguntar pra vocês? Você tá com dúvida? Acerca do quê? Porque, sobre o quê? Em que? E assim por diante. Então, sempre a gente coloca essa preposiçãozinha e junta ali um complemento. Assim como eu coloquei essas palavras, tem várias outras e aí eu sugiro a vocês que vocês fiquem atentos pra que vocês aprendam pelo menos a regência dessas palavrinhas. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem ali dicionários de regência verbal e de regência nominal. Porque são muitas palavras que pedem esse complemento, beleza? Sobre regência nominal, essas são as principais informações. Tenho certeza que vocês já estão craques nisso. Viram que não é assim uma coisa tão difícil? Aí a gente entra na regência verbal. Só pra gente lembrar, quando eu falo em regência verbal, eu estou falando nos verbos que pedem complemento. E aqui, o que é importante? Vocês precisam lembrar de uma história que a gente já estudou lá atrás, que se chama transitividade verbal, tá bom? Só pra lembrar, os verbos que pedem complemento são chamados de verbos transitivos. E esse complemento desse verbo, ele pode vir direto, ou seja, sem uma interrupção ou sem uma preposição no meio, tá bom? E a gente chama esse verbo de verbo transitivo direto. Por exemplo, eu paguei o imposto. Eu paguei o quê? O não é preposição. O imposto, eu tenho aí um verbo transitivo direto, tá bom? E os verbos transitivos também, eles podem ser indiretos. Ou seja, do verbo para o complemento, eu tenho ali um obstáculo. Eu tenho uma preposição no meio. E aí, esse complemento está indiretamente ligado ao verbo. Por exemplo, eu preciso de ajuda. Gente, de é preposição. Então, pra ligar o preciso pra minha ajuda ali, eu coloquei um de no meio. Verbo transitivo indireto. Importa isso daqui? Importa. Por quê? Porque, às vezes, quando eu coloco uma preposição na frente de um verbo, eu tenho um sentido pra ele. Se eu tiro a preposição, eu tenho outro sentido. Esse é o detalhe importante da regência verbal. Antes da gente passar propriamente para os exemplos, preciso que vocês retomem um detalhe aqui importante. Olha só, gente. Lembra quando nós estudamos os pronomes? E aí, a gente viu os pronomes pessoais. Lá dentro dos pronomes pessoais, a gente tem o caso reto, que sempre exerce a função de sujeito da frase. E os pronomes do caso oblico, que exercem função de complemento. Dentro disso, e aí vocês precisam retomar esse estudo, vocês têm tudo isso no material de vocês, o que vai chamar a atenção, a minha atenção e a de vocês nessa aula? O LHÉ. O LHÉ. LHÉ é um pronome oblíquo átono, que se liga ao verbo para complementar o sentido dele, tá? Mas ele sempre vai ser o objeto indireto. Apareceu LHÉ, você sabe que ele é objeto indireto. Por quê? Porque a gramática diz que é assim. Olha só, gente. Eu entreguei-lhe o livro. Eu é o sujeito, tá bom? Entreguei. Quem entrega, entrega algo a alguém ou para alguém. Nesse caso aqui, esse verbo é transitivo direto e também é indireto, porque eu faço duas perguntinhas para ele. Quem entrega, entrega algo para alguém. Gente, entregou o quê? O livro. Esse é o objeto direto. Para quem que esse livro foi entregue? Para ler. Posso fazer isso? Posso, tá bom? Inclusive, isso daqui é um recurso de coesão. Por exemplo, se eu estiver falando da professora dentro da minha frase, aí eu falei, a professora ministrou a aula e a professora cobrou os exercícios e o livro que tinha me emprestado. Ponto. Eu entreguei o livro para a professora. Para eu não repetir de novo o professora, o que eu faço? Coloco um pronome oblíquo, tá? Vocês vão estudar isso melhor na aula de coesão, mas é importante lembrar disso, que o ler é sempre um complemento indireto. Olha só, gente, próximo exemplo. Eu lhe obedeci por todo o tempo necessário, tá? Gente, quem obedece, obedece a alguém ou a algo, tá bom? A gente precisa dessa preposição. Teve preposição no meio? Verbo transitivo indireto. Eu vou perguntar. Eu obedeci a quem? Lhe. Tá bom? É o objeto indireto. Todas as vezes que aparecer o ler, você vai saber que ele é objeto indireto, tá bom? Próximo. Enviei lhe o recado. Enviei o quê? O recado. Para quem? Lhe. Tá bom? Então, assim, gente, o ler sempre é objeto indireto dentro da minha frase. Outro detalhe importante. A gente tem outro pronome oblíquo átono ou outros, que é o A e o O. E esses, ao contrário do ler, sempre serão objetos diretos, tá bom? Então, sempre vão complementar aí essa regência na forma direta. Por exemplo, eu poderia dizer, se eu tirasse, se eu fosse reescrever essa frase e eu não quisesse falar a palavra livro, poderia falar, eu entreguei, eu O entreguei, O livro, né? Nesse caso, eu O entreguei para a professora. Aí eu tiraria o ler aqui e colocaria a parte indireta, tá bom? Então, ficaria, se eu quisesse falar que eu entreguei o livro para a professora, eu O entreguei, ou seja, o livro para a professora. Poderia fazer isso também. E no último caso, poderia fazer da mesma forma. Eu O enviei para a professora. O recado aqui viraria o O como parte direta, tá bom? Posso fazer isso? Posso fazer isso. Claro que vocês vão estudar isso mais minuciosamente lá na aula de coesão, porque esse é um recurso de coesão muito importante que enriquece e as provas de concurso costumam cobrar muito isso, tá? Já caminhando para o final da nossa aula, o que é importante vocês entenderem também sobre a regência verbal. Alguns verbos, eles podem ter ou não a presença de preposição sem que interfira no sentido, tá? Da minha frase. Trouxe alguns exemplos para vocês e os demais estão no seu PDF, olha só. Se eu disser que o rei abdicou o trono e se eu disser que o rei abdicou do trono, eu estou falando a mesma coisa. Não tem diferença com a presença ou a ausência da preposição. O verbo abdicar como transitivo direto ou indireto sempre vai ter o mesmo sentido, tá bom? Se eu disser a secretária atendeu o telefone e atendeu ao telefone. As duas formas querem dizer a mesma coisa. Ninguém pode tirar ponto seu se você colocar ou não colocar uma preposição aí, tá bom? O verbo atender então ele pode ser transitivo direto e ele pode ser transitivo indireto quando aparece a preposição e não vai mudar o sentido. Gente, anteceder, a noite antecede o amanhecer e a noite antecede ao amanhecer. Também não muda o sentido. E por fim, acredito que Deus existe e acredito na existência de Deus. Lembrando que esse na eu tenho em, que é uma preposição, mais o a, tá bom? Que vira na. Vai mudar o sentido? Não vai mudar o sentido. Para esses verbos, com ou sem preposição não tem diferença nenhuma. Além desses, eu coloquei outros para vocês. Agora, onde é que a gente tem que prestar atenção? Alguns verbos mudam de sentido quando eu coloco ou quando eu tiro a preposição dele, tá bom? Trouxe alguns exemplos para vocês. Eu acho que isso daqui vai ser curioso para alguns. Nem todo mundo sabe disso. Olha só, gente. A mãe agradou seu filho no colo. Próximo exemplo. Este espetáculo sempre agrada ao público. Qual é o verbo? Agradou na primeira frase e agrada. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o verbo agradou como transitivo direto. Por que, professora? Não tem preposição aí na minha frase. Eu sei que ele é um transitivo direto. E na segunda frase, ele é um verbo transitivo indireto. Por que, professora? Olha a preposição aqui grudadinho com o artigo, tá? Muda o sentido? Muda. Olha só que curioso. O verbo agradar como um verbo transitivo direto, sem preposição no complemento, tem o sentido de fazer carinho. Então, acariciar, olha que interessante. Agora, gente, o verbo agradar como um verbo transitivo indireto tem o sentido de satisfazer, tá? É muito diferente. Uma coisa é falar, a mãe fez carinho no seu filho. Outra coisa é eu falar, o espetáculo satisfez ao público, tá bom? Então, aí, gente, muda completamente o sentido. Como é que eu sei isso? Só pela preposição. Esse é o detalhe importante da regência, tá bom? Olha só, esse aqui também, próximo exemplo, é uma linguagem corriqueira, tá? Que a gente tem no direito, o verbo apelar, tá bom? Olha só, gente, o advogado apelou da decisão, tem o sentido. A mulher feia teve de apelar para o santo casamenteiro. Então, aqui, olha só, a preposição é de, e aqui a preposição é para. Muda o sentido? Muda o sentido, tá? Se eu disser que o advogado apelou da decisão, eu tô dizendo que ele recorreu, ele pediu pra rever aquilo ali, tá? Agora, se eu disser que a mulher feia teve de apelar, ela teve que pedir, implorar, né? É suplicar, mudamos completamente o sentido, tá bom? Quando a gente muda ali a preposição. E aí, vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente na hora de fazer a redação de vocês, pra vocês não colocarem as preposições erradas. Tem dúvida? Muda a palavra, mas cuidado quando colocar. E fiquem sempre atentos com os complementos e as preposições que vocês precisam colocar. Olha só, em regiões muito altas, é difícil aspirar o A. Próximo exemplo, nunca mais aspirarei a amores impossíveis. O que que eu tenho aqui, gente? Verbo aspirar. Tem diferença de sentido de uma frase pra outra? É difícil aspirar o A, nunca mais aspirarei a amores impossíveis. Será que muda o sentido? Muda. Professora, mas tem preposição nas duas? Não, olha só, gente. Limpar o slide, deixar limpinho pra vocês. O não é preposição. O nunca é preposição. Então, nesse caso aqui, o verbo aspirar é transitivo direto, não tem bloqueio no meio. Esse O aqui é o artigo que acompanha o substantivo AR. Fiquem atentos a esse detalhe. O verbo aspirar como um verbo transitivo direto, ou seja, não pediu preposição, ele tem o sentido de respirar, cheirar e assim por diante. Agora, nesse segundo caso, tem preposição? Tem o A. Ah, professora, esse A não é artigo? Não, não é artigo, tá? Por quê? Porque se fosse eu teria que concordar com amores, tá bom? Esse A que eu tenho aqui é o A preposição que foi pedido pelo meu aspirarei. Qual é o sentido? Desejar, tá bom? Almejar por amores impossíveis. Mudou o sentido completamente, tá? Ninguém vai cheirar um amor impossível aí. Creio eu que ninguém vai fazer um negócio desse, né? Você vai almejar. Então, esse verbo aspirar aí tem que ser transitivo indireto. Beleza? Pessoal, já caminhando pro final. Alguns verbos, tô deixando aqui a atitude curiosidade pra vocês. O verbo assistir, se ele for transitivo direto, ele tem o sentido de auxiliar, prestar assistência. Se ele for transitivo indireto, aí que ele tem o sentido de ver. Mas a gente, no dia a dia, a gente fala tudo fora do padrão, né? Ninguém fala que vai no cinema assistir ao filme, a gente fala que vai no cinema assistir o filme. Pela norma padrão, tá errado. O correto é dizer que nós vamos no cinema assistir ao filme, porque nós vamos ver, tá bom? Agradar, já falei pra vocês. Aspirar, já falei pra vocês. Visar. Esse verbo aqui, as pessoas também às vezes costumam falar ou escrever de maneira errada. O verbo visar, como um verbo transitivo direto, né? Tem o sentido de mirar. Eu visei o alvo, ou eu mirei o alvo, tá bom? Agora, se eu utilizar como um verbo transitivo indireto, também tem o sentido de almejar, tá? Então, prestem atenção. Se vocês, quando forem policiais e tudo mais, vocês não vão dizer que vocês visaram ao bandido, porque ninguém tá desejando o bandido. Vocês visaram o bandido. Miraram nele, tá bom? Tem que tomar cuidado aí, porque não vai ficar legal se vocês usarem aí a preposição fora de contexto. Verbo amar, também. Quem ama, ama alguém ou a alguém. Tem essa regência pra vocês. E coloquei pra vocês. Chegar e vir. Pra vocês ficarem atentos com a preposição a. Porque isso interfere também no que a gente vai estudar na crase, que é o tema da nossa próxima aula. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Acho que eu consegui mostrar pra vocês os principais pontos relacionados à regência. E pra vocês verem, não é um bicho de sete cabeças, né? Fiquem atentos aí aos detalhes. Bons estudos pra vocês, tá bom? Se cuidem e a gente se vê na nossa próxima aula. E não se esqueçam, quem sonha, realiza. Tchau, tchau.